O Ponte tá jogando demais, já botou na frente pro Ronald, no x1 ele é fera, puxou, tem o Matheus, ele passou por mais um, vem golaço, Matheus, vai dentro, Jefferson de novo, gol do Pantera, tá demais, tá demais, tá demais o Jefferson. O Matheus Anjos, presta atenção no serviço hein Matheus Anjos, o Jefferson te salvou dessa, e o Ronald cara, vai pra lá, corta pra cá, corta pra lá, cruzou, o Matheus vacilou, mas o Jefferson não, e acho que foi com a mão. Daqui a pouquinho vamos analisar tudo isso, mas não tem árbitro de vídeo na série B, não tem árbitro de vídeo na série B, o Botafogo amplia, dois para a equipe do Botafogo, zero pra Chape, assina de novo o Jefferson, assina. E aí E aí